Artes Grand, Mármores e Granitos, tô com o Rafael, chegou novidade e lembrando, dá tempo ainda pra receber até o Natal, até o final do ano, mas são as últimas semanas com esse prazo, né Rafa? Última semana, Dilso. Se fechar ainda essa semana, máximo daqui a duas semanas, conseguindo entregar até o Natal. E nada melhor do que você comprar direto do fabricante aqui, a loja, o showroom e a fábrica também, pra você conhecer a pedra que você vai colocar na sua casa. Vamos falar de novidades, mas primeiro quero falar do Preto São Gabriel, que tá uma promoção especial. Preto São Gabriel é o nosso carro-chefe, né, material tipo exportação a R$ 469,00 um metro quadrado, só na Artes Grand, você não encontra isso aí em outro lugar. Não encontra, pode comparar. E essa aqui é a novidade, é o branco ouro branco. Branco ouro branco é uma novidade aqui na Artes Grand, ninguém tem esse produto. Material promocional, R$ 770,00 um metro quadrado e temos ele polido e escovado no mesmo preço do polido. Então, anote o endereço, ó, se viu, no mesmo preço, tá super em moda o escovado. Anote o endereço. Avenida do Oratório 3726, aqui no Parque São Lucas. É Artes Grand, você compra no Mara Moligrante, direto da fábrica.